Aos poucos as ruas de Valença ficaram mais coloridas e animadas com a chegada dos 21 caminhões inscritos para participar de mais uma edição do Corso da Cidade. Evento que vem ganhando força e se popularizando cada vez mais em vários municípios do Piauí. O Corso da Cidade de Valença pode não ser o maior do mundo, mas quem foi que disse que aqui não tem tradição quando o assunto é carros decorados? Pois é, a animação é garantida todos os anos e começa geralmente aqui na entrada da cidade, onde os foliões aguardam ansiosos para exibir as simpáticas alegorias. E tinha de tudo um pouco. Olha só a galera do carrossel. Maria Joaquina e Cirilo marcaram presença em um dos caminhões mais bonitos e organizados da festa. Nós trabalhamos com a educação, portanto tentamos resgatar um tema que envolvesse a educação. Então nada mais opcional do que o carrossel, onde retrata crianças em escola e professores. Quando nós começamos foi só uma brincadeira, né, para imitar o curso de Teresina. E você está vendo que está nessa dimensão aqui que se tornou o nosso curso. E esse ano, desde o ano passado, que o prefeito está nos apoiando, a Secretaria de Cultura. E graças a ele nós temos essa premiação do primeiro, segundo e terceiro lugar. Já neste outro caminhão, o tema era para lar de sedutor. Que tal então passar uma noite no cabaré? Vai ser muito divertido, tem políticos, tem deputados aqui dentro, muita gente importante e muita menina bonita, tá? E mais uma vez, a criatividade tomou conta do povo de Valença. As superpoderosas, Docinho, Lindinha e Florzinha deram o ar da graça. O Chapolin colorado e o super-homem também vieram com tudo neste carnaval. Aqui é a potência aqui, ó. Mas em festas como essa, o que não pode faltar é mulher bonita. Até aquelas que são quase mulheres também não poderiam ficar de fora. Vim para extravasar, o primeiro ano que eu vim aqui, saber como é, disseram. Minhas amigas disseram que é muito bom o carnaval aqui. Aí eu vim, né, para o curso, especialmente, montadérrima, lógico. A garotada se fantasiou e caiu na folia. O João Gabriel, de apenas seis meses, veio pela primeira vez. Animação, folha, é com ele mesmo. Até quem está com o pé quebrado não resistiu e foi dar uma espiadinha no curso 2014. Tudo de bom aí, a gente está na folia também. Mesmo com o pé quebrado, a gente está no meio do folha aí. Já era noite quando os caminhões e carros decorados saíram em desfile pela cidade. E só pararam no centro municipal após percorrer cinco quilômetros. A gente fica feliz em ver que o povo de Valença aprovou essa ideia. E nós, a cada ano, vamos investir mais para tornar esse evento um evento cada vez mais bonito, mais alegre e levar para o nosso povo de Valença uma alegria, uma satisfação desse belíssimo carnaval que a gente vem fazendo nos últimos anos. Esse ano crescer, valuiu, é a segunda vez que participo, posso declarar o curso de Valença é o mais animado no interior do Piauí, bem como o carnaval de Valença. Cada ano cresce mais e mostra que Valença promete ser um dos carnavais mais animados do estado do Piauí. A gente vai fazer um dos carnaval de Valença.